E aí pessoal, tudo bom com vocês aí? Mais um vídeo no canal aí, já se inscreva aí, deixe o like aí, para estar fortalecendo aí pessoal. Pessoal, eu estou ali, indo ali buscar uns arames, aqueles arames farpados de cerca, para poder fazer uma cerca ali embaixo. Aí eu vou buscar ali, hoje aqui o dia amanheceu, dentro daquele inverninho, né? Vocês podem ver aqui aqui atrás aí, está chovendo lá naquela serra lá, aqui também está tendo umas neves na serra aí, aí eu vou lá buscar, para poder fazer uma cerca, eu estou aqui com a luva aqui, aí eu vou lá, buscar e filmo para vocês, levando lá na roça lá, vocês verem ó, o gado está tudo aqui, a pastagem aqui, e a chuvinha, aí embaixo está boa, ó, é assim pessoal, eu vou lá, buscar o arame farpado, enfim para vocês aí. Olha aí pessoal, estou chegando aqui agora, onde que está o arama aqui ó, esse arama aqui foi tirado onde aqui tinha uma cerca embaixo, aqui assim ó, aí daqui vamos pegar para poder fazer uma cerca lá, na beira do rio lá ó. É isso aí pessoal, esse aqui é o arame que vim buscar aqui ó, aí agora eu vou levar ele lá, para a roça lá embaixo, e quando chegar lá, eu filmo para vocês, daqui lá, eu achei que está, está dando mais de um quilômetro aí, ou mais, quase uns dois quilômetros, um quilômetro e meio por aí, é daqui, até naquele rio lá que eu filmo para vocês, direto lá, que é o rio nosso aqui, do riacho fundo aqui. Pensa aí pessoal, estou quase chegando no lugar lá ó, está trabalhando, lá embaixo, vocês podem ver lá ó, e eu vim, de lá de ribo da, da serra, lá daquela serrinha lá ó, mais abaixo um pouco, na baixa da serra lá, o arame está aqui, e eu vou levar lá embaixo. Olha aí pessoal, já cheguei aqui na, na cerca aqui ó, aqui, daqui até aqui, não tem arame, aí agora para lá tem o arame, mas está tudo bagunçado, está tudo despregado né, e vai fazer uma cerquinha aqui dentro também ó, e vai colocar o gado nessa manga aqui, do rio aqui, aí vai fechar aqui para o gado não passar, olha para vocês verem aí ó, que é perto do rio aí ó, olha onde é que está ó, o rio aí, olha para vocês verem aí ó, o rio passa aqui embaixo, vai botar o gado nessa manga aí, do outro lado do rio aí ó, a cerca, é essa que você está vendo aí ó, aí vai acabar de fechar aqui, e vai fechar ali também, porque aqui a cerca, é cerca de, de garrancho né, aí caiu, aí vai fechar até lá no final, lá no final tem um barranco, que o gado não consegue descer. É isso aí pessoal, esse foi um vídeo no canal aí, já se inscreva aí, e deixe seu like aí, para estar fortalecendo o canal aí pessoal, eu fui buscar lá, o arame, infarpado para poder fazer a cerca, estou fazendo a cerca, lá embaixo lá ó, é isso aí pessoal, espero que gostasse do vídeo aí, se inscreva no canal aí, deixa o like, para o canal aí, tá, crescendo né pessoal, é isso aí, até o próximo vídeo, falou!